Hoje eu separei 10 informações sobre o CSGO que provavelmente você não sabia. Algumas importantes, outras nem tanto. Vamos fazer o seguinte? Assiste o vídeo até o final. Logo após, comentem aí, de 1 a 10, quais você já sabia e quais você não sabia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Confesso que de tudo que eu vi, apenas duas eu já sabia. E você? Vamos ver. E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliado em quase 7 mil reais para usuários do cupom Cachorro337 ou cupom DOG no Insane. Formulário já está na descrição, então use o cupom Cachorro337 e já aprende o formulário. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tooth. Formulário na descrição, é FPSGO.com.br. Acesse agora. No mapa do inferno, uma bomba plantada no bombe A, no extremo limite da parte mais escondida do bombe. Quando a bomba explode, ela gera 1 de dano na parte do carro do outro lado do mapa, na região da banana. Ou seja, fica a dica, se você está com 1 de vida e pretende guardar uma arma, mesmo que a bomba esteja plantada no bombe A, eu não aconselho que você guarde a sua arma nessa posição. Em 2018, era inegável que a Astralis era o melhor time do mundo de CSGO. E na lista dos 21 melhores jogadores do mundo, que a HLTV faz todo ano, em 2018, os 5 jogadores da Astralis estavam ali presentes. Dupre, Device, Glaive, Magisk e XY não foda-se. Hoje no CSGO, ao jogar de terrorista, você tem a opção de comprar o kit defuse. Já no beta do CSGO, isso não era possível. De forma aleatória, eram definidos 2 dos 5 jogadores CTs para terem o kit defuse. E aí, o time tinha que se organizar e jogar da maneira mais inteligente possível. Se alguém perdesse, de alguma maneira, o resto da equipe precisava correr atrás do prejuízo. Todo mundo sabe que tentar acertar um inimigo a longa distância utilizando uma 12 não é algo muito aconselhável. Se você compra uma 12, seja uma Mag 7, uma Nova, uma XM1014, independente da arma pesada que seja, o ideal é que você tente trocar contra o seu inimigo a curta distância. Porém, tem algo que você provavelmente não sabia. É quase um easter egg isso daqui. Utilizando uma Nova e mirando no ombro esquerdo do inimigo, você pode facilmente acertar um HS até a longa distância. Por costume, todo mundo mira sempre na cabeça, seja lá a arma que for. No caso da Nova, desce um pouco e joga mais ainda para a direita. Confia, segue a calma. 4 anos, 5 meses e 1 dia. Esse foi o tempo que a antiga line da Virtus Pro jogou junto. Foi a line mais duradoura da história do CSGO. Snacks, Pasha Biceps, Niu, Biali e Taz. Essa line-up estreou em 5 de setembro de 2013 e se encerrou no dia 6 de fevereiro de 2018, quando Michu entrou na equipe. É bizarro, é raro. No CSGO, as grandes equipes mudam quase sempre todos os anos, pelo menos um jogador. Uma line-up inteira durar mais de 5 anos juntos é realmente bizarro. Em 2018, por conta de uma lei na China, a Valve foi obrigada, depois de muito tempo, a revelar as porcentagens de chance de você dropar itens de suas determinadas raridades no CSGO. E aí descobrimos que a chance de você dropar uma faca é de 0,26%. Ou seja, para você dropar uma faca ou uma luva no CSGO, essa é a chance. 0,26%. Você pode abrir 100% e não dropar nenhuma. Ou seja, fazendo um cálculo meio que rápido, para você ter quase a certeza de ganhar uma faca, você tem que abrir pelo menos 500 caixas. Aí é aquilo que eu falo, vale muito mais a pena o CSGO.net com o cupom DOG, que dá 40% de bônus e você pode participar do sorteio de 5.9 Dopplers. Qual você acha que foi o mapa mais jogado em partidas profissionais de CSGO em 2020? Mirage? Inferno? Não. Nuke. E nos últimos anos, o crescimento foi sempre gradativo. Ou seja, a cada dia os pro-players estão jogando mais a NUC. Eu, particularmente, estou longe de ser um pro-player. E NUC era um mapa que eu odiava e agora, mano, eu tenho gostado bastante de jogar. De verdade, depois que você aprende, é realmente muito bom. Você sabia que no CSGO, ao jogar uma flashbang num balde, nem você nem ninguém volta a ficar cego? E aí vocês não estão entendendo nada, né? Como assim? Como assim que balde? Na Mirage, subindo ali na região do tapete, tem um balde de canto. E se você conseguir acertar a bang dentro do balde, mesmo que ele seja caído, o efeito da bang é zero. Ah, é uma curiosidade aí que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Por isso que eu coloquei no vídeo. Vai mudar alguma coisa na play de alguém? Não, mas ninguém sabe. Então, tá válido. Segundo estatísticas da HLTV, o Nexa, da G2, é o pro-player que melhor sabe utilizar uma flashbang. Ao contrário do seu amigo noob, assim como eu tenho o Paulinho, você deve ter algum também, que não sabe usar flash em nenhum lugar do mapa, Nexa, Apex, Fallen, Chris J, Stanislaw e esses outros pro-players que vocês estão vendo são os pro-players de CSGO que mais sabem tirar proveito de uma flashbang. Cara, eu não sou um craque, mas eu sempre tento usar a flash da maior maneira possível. Tente você também, não só pra você, como pro seu colega, que ela é de extrema importância. O Nexa tem um aproveitamento de 0.78 em suas flashbangs, Apex, segundo 0.77, Fallen, terceiro 0.75, Chris J, 0.74, Stanislaw, 0.73, tem os choques ali, o Glave, o Glave, não só com o Bang, mas também com o HL, é... mano, espetacular. Enfim, tá aí um dado interessante que provavelmente você não sabia. Posso pegar todo mundo tendo esse vídeo e colocar um por um assim e perguntar, ó, quem é o pro-player que flasha melhor? Ninguém ia falar o Nexa, ninguém, ninguém. Vocês vão falar o nome aleatório. Falem, Cold, vocês vão inventar. Você sabia que o mapa de Underline Favela é oficial no CSGO? Eu não sabia, eu sempre achei que alguém criou, lançou na oficina e tava lá. Nunca pensei que ele tinha sido adicionado de forma oficial ao jogo. Isso aconteceu no dia 25 de abril de 2013, quando a Valve liberou aí o seu primeiro passo de operação, a Operação Payback. Junto com o mapa Favela, chegou o mapa de Museon e o mapa de Underline Downtown. O passo da operação na época custava 5 dólares e 99 centavos e o dinheiro dessas vendas não foi para a Valve, e sim foi para os criadores dos mapas, o que totalizou aí cerca de 150 mil dólares em 2013. O dólar girava ali em torno de 2 reais e 30 centavos, ou seja, dava uns 500 mil reais. Dessas informações, qual ou quais você já conhecia e quais não? Olha, de tudo que eu vi, eu sabia da porcentagem de facas, sabia que era ali girando em 0,3, era por aí, né, disso eu já sabia. E sabia dos 5 jogadores das tralhas, as outras 8, não sabia de nada, nada. E se tem algo curioso que existe no CSGO e você sabe, comenta aí, né, vai que outras pessoas conheçam a informação através de você. Safe. Lembrando, guys, todos os dias dois vídeos novos, se você curte um conteúdo de qualidade, relaciona do CSGO e seu canal perfeito pra você, então ativa o sininho, se inscreva, e passe aqui, porque nem sempre o YouTube ajuda, né, passe aqui por conta própria, às 14h e 19h, todos os dias, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, guys, tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal do CSGO 1337, Fá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho